Fala galera do canal, Wesley em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Vamos falar as principais notícias aí que saíram nesses últimos dois dias mais ou menos, tá? Eu estou de viagem nesse feriadão, então tô gravando aqui no improviso, beleza? Bom, é o seguinte, a WWE tá planejando fazer uma War Games nesse Survivor Series Tá praticamente confirmado já que mais um ano seguido no Survivor Series a gente vai ter um War Games, né? Que a gente tinha o costume de ter no NXT e depois então o main roster pegou isso pra ele Ano passado a gente teve a Bloodline lá vencendo e enfrentando uma aliança ali de caras anti-Bloodline E esse ano, ao que tudo indica, teremos o Jugman Day no War Games contra outra equipe, né? E aí pode ser uma aliança de Jey Uso, Cold Roads, Kevin Owens, Sam Zayn, um Seth Rollins da vida, né? A gente vai ver como que vai ser isso e quem que vai completar o grupo do Jugman Day ali Se vai ter ali algum cara sendo recrutado, como por exemplo o Drew McIntyre, igual aí muita gente especula Bom, é o seguinte, a gente viu a guerra de NXT contra a All Elite aí na última terça-feira, né? A gente já vai falar sobre números no final Mas basicamente o Tony Khan, ele ficou irado, né? O Tony Khan parece que não aguentou perder e sentiu muita derrota E ele passou a insultar o Vince McMahon, né? Falando algumas indiretas ali sobre as alegações ali dos abusos sexuais que o Vince já tenha cometido Depois então ali, um fã havia postado o Shawn Michaels com o slogan de Booker do ano, né? E aí o Tony Khan também meio que desvalorizou ali Alegando que o show do NXT não lhe pareceu melhor que o show da All Elite Agradeceu os fãs ali exaltando o show da All Elite também que aconteceu na terça-feira Falando que foi um dos melhores shows que o Dynamite já fez, enfim Ficou meio sentido, né? Acho que o Tony Khan no passado venceu o prêmio de Booker do ano Então não sei se ele tá meio que ficando preocupado de não receber esse ano Vocês sabem como o Tony Khan tem um ego gigantesco E eu nem acho que o Shawn Michaels seja o Booker do ano também não Sinceramente, as histórias que o Shawn Michaels faz, as decisões ali criativas Eu não gosto muito não, tá? Longe disso Então, assim, é uma discussão tão boba, né? E aí, se teve o Tony Khan também provocando o John Cena e o Undertaker Porque ele disse que... Assim, a gente vai falar de números já Mas o NXT não chegou a um milhão, apesar de ter vencido a All Elite, né? Não chegou a um milhão de telespectadores ali na média E aí ele disse que foi a primeira vez que o John Cena e o Undertaker, duas lendas Estiveram em um show que não pegou um milhão de telespectadores, né? O que, inclusive, não é verdade Na verdade, o Undertaker e o John Cena já participaram de shows menores no passado O próprio John Cena já participou de NXT Eles já participaram daqueles shows da ECW Já teve já episódios aí de outros programas menores Que eles participaram e que tiveram audiência a menos de um milhão de telespectadores Mas o que eu acho engraçado é O Tony Khan, ele perde E aí, ele pra tentar desvalorizar a sua derrota Ele começa a falar Ah, você ganhou, mas você não me goleou Sabe? É tão ridículo isso Tipo, ah, mano, você me venceu Mas a verdade é que pela primeira vez Tipo assim, o time tá sempre com aqueles jogadores ali Que contratou, né? Vamos lá, contratou o Cristiano Ronaldo e o Messi pro mesmo time E aí o Cristiano Ronaldo e o Messi Nos últimos dois anos, todos os jogos eles venceram por quatro gols de diferença Aí o time contrata os dois pra um jogo apenas Pra enfrentar o rival deles E aí vence esse rival aí Por 3x0 Aí o rival vai falar Ah, mas tá vendo? Esses caras aí, ó, que você contratou Nos últimos dois anos Essa é a primeira vez Que eles não vencem por quatro gols de diferença Venceram por três É? Que coisa, hein? Ah, te peguei, hein? Que coisa, olha só Tipo, mano Olha que mau pôrdedor que o cara é, velho Pelo amor de Deus E aí os números foram os seguintes O NXT ele fez uma média de 924 mil telespectadores E o Dynamite fez uma média de 608 mil telespectadores Então foi mais de 300 mil aí De telespectadores a mais para o NXT Uma vitória ali considerável Lembrando que o Undertaker também não foi anunciado pro NXT, tá? A gente imaginava que ele estaria presente Mas nunca foi oficializado, assim O que poderia até fazer a audiência ser maior ainda, né? O próprio LA Knight também A presença dele ali foi meio que de surpresa Então em resumo foi isso Vitória do NXT Vitória da WWE aí de uma forma até considerável Mas é isso, cara O que eu vejo Na verdade é O NXT ele já vem crescendo um pouco na audiência Nas últimas semanas Semana passada ele fez mais de 800 mil telespectadores Uma média boa para o padrão NXT Que é ali A terceira brand da WWE E competiu com a brand número 1 do Dynamite Então assim Eu acho que nessa hora o Tony Khan era só ficar quieto, né? E é dito inclusive que muitos atletas ali Estão sentindo vergonha ali Estão meio que implorando O Tony Khan cala a boca Só fica quieto, pelo amor de Deus Você tá se complicando mais do que devia E... Mas agora Um grande ponto é Eu já venho falando isso há muito tempo Independente de quem fez mais Quem fez menos Ninguém chegou a 1 milhão O Raw Ele não chega a 2 milhões nunca Nem show especial tá conseguindo mais O que se salva é o SmackDown Que consegue ficar na marca ali De mais de 2 milhões de telespectadores Muito por conta do canal Fox Tanto que quando não é na Fox É no Fox Sports ou algo assim Não alcança os 2 milhões de telespectadores E ano que vem Acaba o contato com a Fox Só que tudo indica Eles vão pra uso da Network Mesmo canal que passa o Raw E aí imagina-se que a audiência Ficará semelhante A que é a do Raw hoje Né? Então o que eu tô dizendo gente É... Não tô dizendo que o Westley Está assim Morrendo definitivamente Mas sim que os shows semanais Estão cada vez Menos aí Atrativos De qualquer empresa Eu não tô dizendo que os shows Estão ruins O show da Elite Pode até ser excelente Mas não consegue De forma alguma Chegar no 1 milhão E bastou ter uma concorrência No mesmo dia Que fez quase meio Milhão aí Tipo 600 mil telespectadores Então O Pro Wrestling Como show semanal Ele está ultrapassado Ele está desinteressado Ele realmente Está acabado Está desfasado Eu venho falando isso Há muito tempo Né? Não é WWE Só que sofre com isso É o Elite Sofre com isso Fazendo Deus e o mundo Os caras se matam Para chegar no 1 milhão Né? Enfim Mas agora Fiquem de olho Porque a Impact Wrestling Para responder as duas Trouxe o Vladimir Kozlov Meus amigos Pois é Esse aqui eu tinha que noticiar Vladimir Kozlov Retorna a Wrestling Apareceu ali Fazendo sua estreia Na Impact É óbvio Que ele não Acho que ele não vai usar O nome Vladimir Kozlov Que era o Ring Neme no WWE Mas você vê Ele foi o cara Que venceu O Undertaker Limpo Um dos mais aleatórios Que conseguiu ter isso Na carreira E está lá na Impact Né? É Mas enfim Brincadeiras à parte Basicamente é isso aí De últimas notícias Eu acho muito bobo Tipo assim Já falei isso outras vezes Né? Poxa Você é o dono De uma companhia de wrestling Fica indo no Twitter Arrumar tretinha Choromingar Dar lacradinha Mano Pelo amor de Deus Você não vê Triple H Fazendo vence Vence muito menos Você não vê a mulher Lá da Impact Fazendo isso Você não vê os caras Da New Japão Fazendo isso Só o Tony Khan Que fica dando uma De blogueirinho É constrangedor Mano Olha o cargo que você tem Sabe? Você tem um cargo Para com essa bobeirinha De moleque Sabe? Agora uma coisa Só para complementar É aquilo Eu sei que a galera Vai comentar Ah, tanto faz Quem que venceu O importante é que o wrestling Está se dando bem Com a concorrência É verdade Só que assim Esse tipo de comentário Só aparece Quando a Elite perde É sempre assim Quando a Elite perde Aí sempre é isso Daí o fã da WWE Nunca ele pode comemorar Porque toda semana Que a Elite Vencia o NXT Ah, porque aí Os fãs da Elite Podiam zoar à vontade Quando a NXT Vence uma Aí os caras Não podem zoar de volta Aí não Não, vocês estão sendo Muito fã boy Não, mas não precisa Fazer isso Ai, tanto faz Ai, vocês não ganham Nada com essa empresa Ai, o importante Que o wrestling venceu Ai, o importante A qualidade Não os números Beleza Eu concordo Com tudo isso Mas para de vir Com esse discurso Só quando a Elite Perde, meu irmão Aguenta a zoeira de volta Aguenta os caras Zoar de volta Não aguenta os caras Coimbra de volta Porque você faz isso Quando a Elite Aí quando perde Vem com esse discurso sério Só vale zoar quando ganha Quando perde Aí tem que vir com um testão Ah, pelo amor de Deus E aí